Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar do episódio 2 de Kimetsu no Yaiba a quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras esse episódio irá passar no dia 19 de maio às 15h45 da tarde na Crunchyroll e nesse vídeo também eu irei falar outros locais para vocês assistirem esses episódios gratuitamente bom galera esse episódio é intitulado a dor do pilar da água Gil Tomioka eu já fiz uma review do episódio 1 e eu falei bem a respeito de Gil Tomioka não dando spoilers mas já trazendo uma sinopse do que vai acontecer nesse episódio 2 que vai ser voltado ao pilar da água Gil Tomioka como eu fiz a revista e expliquei para vocês que ele é um dos pilares mais afastados de Kimetsu no Yaiba por todos o seu passado aí ele digamos que ele sofre por uma certa depressão e ele não se vê um pilar até mesmo aí a abertura de Kimetsu no Yaiba essa nova abertura da quarta temporada mostra o Gil afastados de outros Hashiras e tem um sentimento de dor profunda por conta aí de seu passado ele não se vê como um Hashira ele nem se vê até mesmo como um caçador de demônios tanto que na reunião dos Hashiras ele teve que sair para resolver outras coisas porque ele não se via ali apropriado por estar naquela reunião e nesse segundo episódio vai explicar mais do passado de Gil Tomioka aí como ele se tornou um caçador de demônios, como ele se tornou um Hashira e o porquê dessa dor e desse trauma que ele vem aí desde o passado carregando aí esses pensamentos e essas atitudes que ele vem trazendo ao longo da temporada a gente sabe que Gil Tomioka é o primeiro pilar que teve contato aí com o Tanjiro e a Nezuko então ele tem um carinho dos fãs digamos assim, ele tem um carinho dos fãs, ele tem um carinho de Tanjiro ele tem um carinho também da Nezuko, ele botou a mão no fogo pelos dois, não só ele mas aí também o Urokodaki que é o mestre dele, que é o mestre também de Tanjiro e o antigo Pilar aí da água, o antigo Hashira da água então todos eles, toda essa junção envolve Tomioka e não só isso também, que no caso futuramente Gil Tomioka saindo de Hashira da água Tanjiro poderia muito bem entrar como Hashira da água porque também ele é aprendiz de Gil Tomioka, assim como o Gil Tomioka foi aprendiz de Urokodaki isso é legal, porque já vimos o passado de Tengu Zui, já vimos o passado de Mitsuri Kanoji já vimos o passado de Muitiro Tokito e agora vamos ver o passado de um dos pilares mais queridos dessa série, que é Gil Tomioka bom galera, como eu passei para vocês, as 15h45 irá passar na Crunchyroll e a partir das 18h da tarde irá passar nesses aplicativos que eu vou passar para vocês XAnimes, HumorAnimes, AnimeTV, AnimesBrasil, Tomato e também o GigaAnime todos eles gratuitamente e o site, subanimes, animesonline.site, animesbrasil, animesonline, VIP todos eles passam aí a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do treinamento dos Hashiras bom galera, queria deixar para vocês um recado que na descrição vai estar meu Instagram do canal meu Instagram pessoal e também meu grupo oficial do canal do Bucky conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar a bater essa meta bom galera, eu vou ficando por aqui como vocês já sabem, um abraço do Bucky até o próximo vídeo e tchau tchau